Tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele. Bem-vindos ao Nada Perfeitinha, que de perfeita não tem nada. Aqui nada é perfeito. Se você é muito perfeito, está no canal errado, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar para vocês os produtos que eu uso para o tratamento do meu cabelo, tá bom? Aqui, ó. Esse aqui é a explosão de babosa do Beliza Natural. Eu gostei muito desse creme, mas se vocês quiserem resenha, tá, dos produtos que eu vou mostrar aqui, deixe nos comentários. É, vai ser aleatório, gente. Não vou separar máscara por máscara, shampoo, nada disso. São os produtos. Os produtos, os produtos. A tinta que eu uso para colorir meu cabelo, nato cor. Eu faço banho de brilho com ela, tá? Se quiserem também que eu faça a resenha, deixe nos comentários. O shampoo que eu estou usando está quase acabando. O condicionador é o segundo, né, porque o condicionador acabou primeiro. Então, eu repus. É um shampoo bom. Esse aqui é um shampoo transparente. Ele limpa bem. Ele é baixo pool, tá? E é de coco. Muito bom. Aqui está dizendo que é para nutrição. Doctorissino. Da Novex. Também é uma máscara boa. Essa aqui eu já usei sem fazer, sem batizar, sem fazer misturinha nem nada. Então, posso dizer que no banho é uma ótima máscara. Você sente uma hidratação legal de três minutos, cinco minutos. É boa. Outra máscara que eu gosto para fazer misturinha. Gosto muito de usar ela com a queratina líquida que está aqui em algum lugar. Aqui, ó. Tá? Eu não deixo de ter uma queratina líquida. E eu gosto de batizar também. Faço altas misturinhas. Outra máscara. Essa Miss Hair. Nunca tinha visto falar dessa máscara. No mercado aqui perto de casa tem a linha completa. Creme para pentear dela também é esse potão. Tem de babosa. Tem várias máscaras diferentes. Vários tipos, né? Então, essa aqui tem a máscara. Tem creme para pentear. Shampoo e condicionador. O shampoo e condicionador até vem junto numa promoçãozinha. Mas não estava preparada. E eu estava sem uma máscara para fazer a hidratação direcionada para isso. Então, eu comprei. Espero no próximo mês comprar a linha completa. E fazer uma resenha aqui para vocês, se vocês quiserem. Ah! Outra coisa que eu comprei. Antes dessa máscara até. Por isso que eu não comprei o shampoo e condicionador. Gente, não vi resenha no YouTube sobre isso. Cachos livres. Tem essa versão. E tem a versão de babosa para o cabelo mais aberto. Mais ondulado. Um cacho mais 3C, né? Se vocês quiserem, resenha também, ó. Mais shampoo. Ui, Jesus. Acho que eu fiz. Acidentes, acidentes, acidentes. Vamos lá, gente. Olha só. Esse aqui, ó. Também de rícino. Natu Hair. Óleo de rícino. Condicionador. Né? Auxilia no crescimento. Tem arginina e creatina. Bom também. Vou ver se eu acho a máscara e o creme para pentear. Porque eu gosto de usar mesmo tudo junto. Ainda não tenho uma opinião sobre isso. Eu posso fazer mais uso e falar para vocês. Mais uma duplinha da Palma Olive. Esse aqui é um detox energizante. Eu não deixo de ter um shampoo detox. Por quê? Eu não sou adepta do no-poo e low-poo. Então, eu uso o creme sim, que não é liberado. E a cada 15 dias, até uma vez ao mês, eu uso esse shampoo. Só que tá assim. Porque, na verdade, eu compro para o meu marido. Então, já deixo com ele. E quando eu preciso, eu pego dele. Mas eu compro até para ele. Gente. Queridinho, queridinho, queridinho. Da minha infância, adolescência. O troco de tempos em tempos. Eu compro. Ele serve para fazer aquela reestruturada. Do day after. Do day after da vida. Vale a pena. Melhor do que muita... Muito produtinho, muito gelzinho aí. E aí, para mim, esse aqui é o melhor. Esse aqui, comprei por acaso. Porque, assim, eu não moro mais em uma região onde tem a beleza natural. Eu nunca fiz meu cabelo no beleza natural. Mas sempre comprei os produtos, né? Só que aí, passeando, né? Andando lá pelo centro de Rio das Ostras. Fazendo unha. Eu faço unha no lugar. Que ao lado tem o salão. Esse salão, Cadócio Day. Ah, eu vi os produtos e perguntei se vendia o produto. Aí, tipo, ah, sim e tal. Comprei 50 reais. Já está aqui. Já está aqui. Gostei. Ele me lembra um pouco a cor do creme do beleza. Também gosto muito. É... Falei de todo mundo. Ah, não. Esse aqui. Amor e ódio. Amava quando eu usei pela primeira vez. Quando eu comprei em setembro de 2019. Assim que a linha saiu. Aqui, ó. Faltou a máscara dessa vez. Da outra vez eu usei dois potes de máscara. Pra vocês terem uma ideia. Se vocês quiserem uma resenha. Entender por que que é meu amor e ódio. Por que que eu estou um pouco decepcionada com essa segunda vez que eu comprei o produto. Vocês me deixem aqui. Porque... Enfim, né. Se vocês quiserem que eu fale. Eu vou falar. Mas deixem aqui pra eu fazer o vídeo. Será que eu mostrei tudo? Mostrei tudo, né. O produto que eu uso para fazer o relaxamento. Ele é o hidróxido de cálcio. Vou mostrar pra vocês como é que é dentro, ó. Então, gente. O pessoal fala muito sobre química compatível com o do Beleza Natural. Esse aqui é um produto compatível. Eu comprei ele na... No início do mês. E eu comprei ele justamente porque... Devido a várias resenhas. O pessoal no Facebook se movimentando. Falando sobre esse produto. Ele encareceu. Aqui perto da minha casa dá quase 40 reais. Então, eu vi lá no centro de Macaé. Acho que foi 22 reais. 22 reais. Foi 22 reais. Meu esposo. Eu pedi meu esposo pra comprar pra mim. Eu tava sem dinheiro. Ele passou no cartão dele. É. Acho que foi 22 reais. Então, eu uso esse produto há quatro anos. Se vocês quiserem também. Que eu faça uma resenha. E que eu grave o dia que eu for fazer o relaxamento. Porque nesse momento eu não vou fazer. Eu fiz em março ou final de fevereiro. Alguma coisa assim. Em março, final de fevereiro. E eu só vou fazer agora em setembro. Porque eu faço relaxamento a cada seis meses. Até nove meses. Eu gosto de ter a raiz bem alta. Eu gosto de ver meu cabelo crescendo. Ai, falando nisso eu esqueci o tônico de alho. Eu uso um tônico de alho também, pessoal. Tá lá no banheiro. E umas cápsulas da Lavitan. Eu tô usando tudo pra crescer esse cabelo logo. Porque eu tive uns probleminhas, né? Estresse. E meu cabelo quando cai, gente. Isso aqui tudo, ó. Ele cai. Não é química. Ele fica... Aquele clarão. Horrível. Então, pra recuperar... Eu tô fazendo... Me agarrando todos os lados, né? Mas é uma coisa de cada vez também. As cápsulas eu comecei. E eu dei uma parada no... No tônico. Porque eu quero saber o que que está funcionando. Então é isso. Se vocês gostaram. Eu não sei se eu mostrei tudo. Mas acho que eu mostrei tudo assim. Porque eu gravei o vídeo duas vezes. Eu tinha gravado o outro. Isso ia ficar legal. Mas aí aconteceu um probleminha, né? Apareceu aqui as coisas. Uma alcinha ali. E como eu sei que... De vez em quando vai vir uma toda perfeitinha. Toda gostosinha. Toda maravilhosa. O alecrim dourado. Então gravei tudo de novo, né? Mas... A proposta do canal é sair um pouco dessa coisa... Sabe? Muito... Muito perfeitinha que tem na internet. Todo mundo é blogueira sensação. Todo mundo sabe fazer tudo. É aquela coisa mais linda. Não. Eu sou apenas uma dona de casa. Uma pessoa que trabalha fora. Que gosta de se cuidar. Tá? E eu gostaria de ter aqui no meu canal... Pessoas também que gostam de se cuidar. Que não tem essa questão de... Ah, eu não uso isso. Porque isso é muito barato. Não funciona. Então vocês podem ir lá no canal do pessoal que usa as coisas caras. Que tem acesso a tudo mais caro. Produto de pele. Produto de beleza. Não tem problema, gente. Não importa a quantidade de inscritos que tiverem. Eu já falo logo. Assim como... Porque eu não fiz o vídeo de apresentação do canal. Não fiz. Mas não ficou bom. Já falo logo. Eu não quero. Eu não faço vídeo. Para me promover. Para ganhar dinheiro. Eu já tenho o meu trabalho. Eu tenho a minha vida. Eu estou fazendo vídeo na quarentena. Eu tenho esse tripé aqui. Meu marido me deu. E foi pra gravar minhas aulas. Entendeu? Então já que eu tenho que fazer alguma coisa sobre obrigação. Então eu resolvi gravar um vídeo. Sabe? Com coisinhas que eu gosto. Um hobby. Porque eu já me cuido há muito tempo. Eu sou da época que não tinha YouTube. Não tinha internet. Eu me cuido desde os 12 anos. Ah, 96. Desde 96. Quer dizer, façam as contas aí. Há quanto tempo que eu vou em perfumarias. Que eu mesmo abro os potes de creme. Vejo a consistência. Converso com as vendedoras. Sem precisar de blogueira. Não menosprezando. Porque eu estou aqui fazendo o que elas estão fazendo. Mas vocês entenderam? As pessoas, elas precisam criar mais autonomia. Ir lá e testar. E é isso que eu... Essa é a proposta dos meus vídeos. Da autonomia. É ensinar. As pessoas terem mais autoestima. A se cuidar. Tá? Se você não tem um produto da L'Oreal. Da Kerastase. Mas você... Poxa, isso daqui foi 11 reais. 11 reais. Pegar uma queratina. Baratinha também. Ou essa glicerina que custa menos de 5 reais. Poxa, você faz uma ótima hidratação no seu cabelo. Você não vai deixar de fazer uma hidratação no seu cabelo. Porque você não tem 60, 80, 100 reais. Para comprar um creme caro de salão. Então, a minha proposta é essa. Se você se identificou. Se inscreva. Compartilhe. E até o próximo vídeo. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Fique com Deus.